Música Voltamos com o MCA Notícias e as principais informações internacionais. Música E pelo menos 6 pessoas morreram e 15 seguem hospitalizadas em estado grave depois do naufrágio de uma balsa neste domingo próximo a um balneário na Tailândia. Turistas estrangeiros estão entre as vítimas. Uma balsa com 150 pessoas a bordo naufragou na Tailândia neste domingo, deixando pelo menos 6 mortos e outras 15 vítimas que seguem hospitalizadas em estado grave. O acidente aconteceu próximo ao balneário de Pattaya. A polícia local declarou que 3 estrangeiros estão entre os mortos, mas não informou a nacionalidade deles. De acordo com a imprensa tailandesa, vários russos estavam na embarcação. Vamos utilizar mergulhadores para procurar dentro do barco. Vamos tentar trazer a embarcação à superfície. Os sobreviventes foram levados para este hospital da região. Um problema técnico no motor da balsa é a provável causa da tragédia. Só no ano passado, a Tailândia atraiu mais de 20 milhões de turistas, apesar de vários acidentes como este envolvendo embarcações em locais turísticos. E a Índia prepara seu projeto espacial mais ambicioso. Na terça-feira, o país vai lançar uma sonda de baixo custo, com a qual pretende chegar a Marte e se consagrar como a primeira nação asiática a alcançar o planeta vermelho. A Índia entrou em contagem regressiva para um projeto ambicioso. Na terça-feira, a Organização de Pesquisa Espacial da Índia vai lançar para o espaço, a partir da Baía de Bengala, o satélite Mars Orbiter, com o objetivo de chegar a Marte. Depois do fracasso em 2011 da primeira missão marciana da China, a Índia, a grande rival, quer se consagrar como o primeiro país da Ásia a alcançar o planeta vermelho. É um caminho não convencional. Primeiro, a sonda vai orbitar a Terra por um mês, ganhar velocidade e, em seguida, vai ser lançada a Marte. Será uma longa viagem, mais de 200 milhões de quilômetros de distância. E é difícil. Mais de um terço das missões que tentaram ir à Marte falharam. A missão, que começou em 2012, custou 72 milhões de dólares. A sonda está equipada com sensores para medir a presença de metano na atmosfera de Marte, o que comprovaria a hipótese de que, neste planeta, uma forma primitiva reuniu condições parecidas com as da Terra. Se bem sucedida, a missão também poderia ajudar a reforçar a reputação industrial e tecnológica da Índia, que já produz o carro mais barato do mundo e se impõe como líder global em inovação de baixo orçamento. Hoje o dia amanheceu nublado em Itajaí. Pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima é de 23. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, o dia é de sol com muitas nuvens e probabilidade de chuva durante todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima é de 23. Em Joinville, períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima em 24. Em Crisciúma, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima em 24. Em Urubici, o dia é de sol com aumento de nebulosidade. A temperatura mínima fica em 8 graus e a máxima em 19. E você vai ver a seguir. Combeme recebe cheque do estacionamento solidário. Yonge Viva Bicho realiza a doação de cães em Balneário Camboriú. Agora são meio-dia e 48 minutos. Você está no MCA Notícias, que já volta.